Se eu roubar um playboy na central é crime Polarinho branco no porta-malas é crime Traçante fura a roupa no varal é crime Me diz se é crime, me diz o que é o crime Se eu roubar um playboy na central é crime Polarinho branco no porta-malas é crime Traçante fura a roupa no varal é crime Me diz se é crime, me diz o que é o crime Sua na descida, as contas vencidas Um gole de derrota vomitando o ódio Que é pele mais salgada que o preço das vitrines Sente fome na partida agora que é gol pro time Hélice de um vingada, som do recreio Ronco no pneu do asfalto, o pé me piso no freio Operação na escola, não é matemática Temática pros criados na guerra e sempre tiroteio E quem sabe o que é o crime, quem conhece o crime Se eu sou logo que cheirou é menor que vende A oportunidade é que nem táxi, não vai subir ladeira E se eu descer um parafal me rende Quantas horas são pra ter sucesso Quanta linha de raciocínio até linha de tiro Até linha de chegada, quantas paredes furado E quanta armada me sem brinco Se eu roubar um playboy na central é crime Polarinho branco no porta-malas é crime Traçante fura a roupa no varal é crime Me diz se é crime, me diz o que é o crime Se eu roubar um playboy na central é crime Polarinho branco no porta-malas é crime Traçante fura a roupa no varal é crime Me diz se é crime, me diz o que é o crime CLT em branco, branco na mente Put do amigo no fio do boss Sangue fresco no meio fio, se nasce ela tem inocente Tanto faz armar no porte E quem sabe o que é o crime, quem conhece o crime O MC Playboy joga no Google Chrome Lepo XX, Zip Lock de raixixe Peitou PM o dia só, fit pra palimpor o nome Iphone na encolha, Didi pra fura a bolha Tem medo de perder o aparelho e o medo da fome Terço pendurado no espelho da Honda CB Fugindo da Honda, Deus vai ter que me entender Se eu roubar um playboy na central é crime Polarinho branco no porta-malas é crime Traçante fura a roupa no varal é crime Me diz se é crime, me diz o que é o crime Chimadu